A Pé Pé tá aqui A Pé Pé tá aqui, papai, papai, é A Pé Pé tá aqui, a Pé Pé tá aqui Chama sua mãe, mamãe Chama sua mãe, mamãe Chama Mamãe Chama Ei Você vai pra escola? Vai pra escola hoje? Vai pra escola hoje? Não, 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 não Não, 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 você vai pra escola hoje? Diga aqui, ó, titia, titia Vai pra escola? Titia, eu vou pra escola, papai, mamãe Eu vou pra escola Vai? Eu quero ir pra escola, papai Eu quero ir pra escola Sim, meu amor Eu quero ir pra escola Você vai, dá uma risadinha aí pra câmera, um beijo e tchau 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 Tchau